Bem-vindo ao canal Passo a Passo. Neste vídeo, eu irei demonstrar como resolver este exercício de equação da reta tangente e da reta normal na forma paramétrica. Bom, para resolver este exercício, é muito simples. Inicialmente, eu pego aqui a minha primeira equação, meu x, que é igual a t elevado à quarta mais 2 vezes t mais 1, e eu vou aqui chamar de x₀, depois vou derivá-lo. Vou fazer o mesmo com o y. Então, este aqui vai ser meu y₀, depois vou derivá-lo. Posteriormente, eu devo fazer o quê? Aplicar no ponto t igual a zero, e substituir onde estiver t por zero para ter o resultado da equação. Então, vou ter aqui, meu x₀ vai ser igual a zero elevado à quarta, mais 2 vezes zero, mais 1, isso vai me dar 1. Vou aplicar também aqui no meu y₀, vou ter zero. Vou aplicar na derivada do meu x. Então, vou ter aqui, x igual a derivada do x, derivada igual a 2. Vou aplicar na derivada do y. Então, vou ter aqui a derivada igual a 1. Prosseguindo na minha resolução, agora, eu aplico o quê? Na fórmula da reta tangente. A reta tangente diz, y menos y₀ vai ser igual à derivada de y sobre a derivada de x, vezes x menos x₀. Vou substituir aqui os termos. Eu tenho o valor do meu y₀, da minha derivada de y, da minha derivada de x e do meu x₀. Então, substituindo, vou ficar com y menos zero, igual a 1 sobre 2, por quê? Derivada de y é 1. Derivada de x, eu tenho aqui 2, vezes x menos 1, por quê 1? 1 é o valor do meu x igual a zero, meu x₀, né? x₀, corrigindo aqui, x₀, gente. Agora, prosseguindo, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, resolver isso aqui, isolando o y. Então, eu tenho este valor aqui, este é o valor de y. Este é o valor da minha reta tangente para essa equação aqui no ponto é igual a zero. Vou fazer o mesmo com a reta normal. Pega aqui a fórmula da reta normal e vou o quê? Colocar aqui os componentes. Meu valor aqui é o de y₀, minha derivada de x, minha derivada de y, meu valor de x₀, não esquecendo aqui o do negativo da fórmula. Então, isso aqui vai me dar o quê? y igual a menos 2 vezes x menos 1. Este é o resultado final deste exercício.